O que é isso? Agora vou voltar a receber mais um vídeo aqui no canal! Aqui! Ficou aqui! Não peguei! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Veja aqui! Bom, vamos ao passo a passo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos ver o que foi por aqui. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Eu vou lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau.